Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Iban Rissul, o grande banco do sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o governador Germano Rigol. Tudo bem, governador? Tudo bem, tudo bem. Ontem encontrei ainda, quero dizer, mandar um abraço muito carinhoso para a dona Ângela, que me encontrou, acho que foi no mercado ontem, e falou tão bem do programa. O senhor está indo ao mercado? É, acho que foi no mercado que eu encontrei ela ontem. Eu estou na dúvida se foi no mercado ou foi no shopping ontem à noite. Mas ela me dizendo... A dona Cláudia estava junto, claro. Não estava junto. Não, não estava junto. Mas eu dizendo que o programa tem uma audiência enorme, com todo o pessoal ligado a ela, família, amigos e tal, elogiando muito e te mandando um abraço. Obrigado. Um abraço à dona Ângela. Só que o que ela diz? Mas deixa mais, diz para ele deixar os convidados falarem mais. Não deixa. Governador, nós fizemos uma homenagem para o Paulo Sérgio, para a Rede Pampa lá na TV, pelos 40 anos do Grupo Pampa, na Assembleia. 20 minutos de um grande expediente, onde o Paulo não pôde abrir a boca para nada. O nome dele é maravilhoso. Com osa parte. Marlene, 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 não é? Foi uma grande organização nossa. Não era uma homenagem, era um castigo. Era um castigo. Mice, eu devolvi tudo que paguei já nesse programa. Então vamos lá, se é nessa artilharia aí, embora dois cavalarianos, um está saindo com o Comando Militar do Sul, o outro está assumindo, o General Pujol está indo, o General Mioto que assistiu o programa ontem, ontem assistiu, os dois assistiram, estava aqui o General Denar. São os dois cavalarianos, um trocando com o outro, dois gaúchos e dois gremistas, né? Isso é para vocês verem com quem estão me dando. Mas está aí o Dr. Lara, Luiz Augusto Lara, que recebeu um elogio, não sei se foi elogio, mãe, tomei como elogio, da deputada Dani Ortiz, para tio Rosa Senta. Olha, Paulo, ela achou, para mim e para o Dr. Argolo, que estamos de rosa. O Paulo está invocado porque nós estamos de rosa. Não, não, eu fiquei preocupado com o Dr. Argolo. Nós dois e disse, para tio Rosa Senta. Eu não sei se foi um bom sentido, eu não sei o que sentido teve. Não, mas é que no último programa o Dr. Argolo também estava de rosa e eu já tinha falado para ele. Ele adotou com o município. Eu não tinha ainda falado a mesma coisa. O Paulo, como sempre, quer fazer futrica, se puder fazer alguma intriga, porque o Pampa é debates, né? Ele quer... Sim, então ele está... O Paulo está matando de personal stylish. Mas o Juan... Eu, na realidade... Tem uma tendência em comadre. Tem uma tendência em comadre. Tem uma tendência em comadre. Tem uma tendência em comadrismo. Tem uma tendência em comadrismo. Tudo que eu não tenho é isso. O que eu tenho é o fogo cruzado. Tem uma história de uma comadre que foi visitar outra e aí ela vinha de uma outra visita de uma outra comadre. E disse assim, comadre, como é que está a fulana? Essa história lá em Dom Pedrito, o pessoal conta. Como é que está a fulana? Disse, olha, está velha, magra, enrugada, igual a comadre. As comadre estão sempre... Sempre uma alfinetada, né? Agora, comadre, eu não posso viver de rosa que eu tenho que ficar com vara curta. Ah, está sim. Mas ele tem adotado, né? Eu não sei, mexe com esse coraçãozinho. Mas ele chamou de comadre, é isso aí mesmo. É isso aí. Eles só adotaram. Hoje eu estou sentindo que o ambiente aqui dessa mesa de debate está fértil. Porque todos nós hoje estamos vendo que apontando aqueles problemas que o Paulo tem apontado ao longo dessas últimas semanas, dessas últimas participações conosco, hoje eu acho que a gente está devolvendo. Porque a artilharia é pesada, a vontade da gente poder criar esse debate... E outra, a gente está limpando a pauta de assunto. É carga de cavalaria, tá? Carga de cavalaria. Tu está fazendo a dobradinha com o Lara, já acertou? Não é, olha aqui. O deputado Lara. Não é intriga minha. Quem disse isso foi a deputada Lili Ortiz quando vocês dois entraram. Olha aqui a dobradinha. Eu falei que o Paulo Sérgio está ajudando aqui, está colocando as dobradinhas juntos. Rigoto, quem sabe a gente pode ajustar algumas dobradas aí. O nosso senador. O deputado Lara, Paulo, foi com certeza o cara que mais me ensinou aqui na Assembleia com a oportunidade de a gente discutir na questão das finanças públicas do Estado todas essas grandes dificuldades e grandes debates que nós tivemos lá. E é preciso ter uma pessoa preparada para a Assembleia e eu quero me disponibilizar para representá-la em Brasília. Então, é uma dobradinha que traz muito sucesso. Um baita representante. Com certeza. Baita representante. Temos aí um Bajiense e um Paranaense. Eu sou cidadão emérito de Porto Alegre. Adotado por Porto Alegre. Eu ganhei o título de cidadão emérito de Porto Alegre e quero te dizer o seguinte. Eu tinha adotado a cidade para fazer política, para construir um debate de uma nova forma de realizar e desempenhar aqui uma cidade melhor, um Rio Grande melhor. Quando o Porto Alegre me ofereceu esse título, assim como tu tens, Paulo, tu que é do Principado de Cachoeira, o orgulho que a gente tem é poder dizer o seguinte. Com muito prazer, sou um Porto Alegre, sou um gaúcho de coração, que adotou esse Estado para fazer a transformação, essa nova política que queremos. Então, já que quer encarga de cavalaria, para onde vai o PTB? Vai com o leite ou vai com o sertório? O PTB está com a diretora própria. Eu não sei porque vocês mostram a cada momento a falta de oportunidade de reconhecer o papel do delegado Hanouf. Mas o delegado Hanouf, a gente quer bem o delegado Hanouf. Hoje um dos temas aqui eu tive que... Mas ela conversa, conversa com ele. Tive com o secretário Schirmer, que almoçou contigo hoje, né? Mas não conversaram, gente, já? O Schirmer almoçou contigo. Conversaram e... Tive com o Schirmer hoje, um dos principais pontos da política, da eleição desse ano, vai ser a segurança pública do Rio Grande do Sul. É um homem preparado, com uma rede elevada. Mas não conversaram com o leite? A gente está conversando com todos os partidos. Mas por quê? A democracia é isso, Paulo. Exercitar aqui é a arte de conversar. E outra, a vaga de vício está disponível para qualquer um. Entendeu? Já entendi. Protagonismo é aquilo que vocês não estão acostumados a ver no PTB. Nós tivemos protagonismo aqui na eleição de Porto Alegre. O PTB sempre se coloca na condição de namoradinho, namoradinho, aí vocês que... Dos partidos políticos aqui do Rio Grande. Toda eleição é isso. O senhor conseguiu fazer uma parceria com o PTB. Dê um segredo aí para o Sartori, para o leite, como é que se consegue... Não, a parceria com o PTB foi uma parceria aberta. Quer dizer, nós tivemos o... Tem a do meu lado aqui, um deputado que eu tive a honra de tê-lo como meu secretário de turismo e fez um espetacular trabalho dentro da secretaria de turismo. Olha, o trabalho que o Lara fez no nosso governo, que nós realizamos, sem dinheiro, é uma coisa impressionante. Quer dizer, as pessoas não lembram, mas a semana farroupilha era uma semana farroupilha antes do nosso governo e uma semana farroupilha depois. Desde acampamento, desde desfile temático, desde todo um processo que envolvia, que infelizmente parou, de nós termos a bandeira do Rio Grande do Sul tremulando em todo o estado, por todos os lugares. E a questão, olha, era um trabalho muito bonito. E nós não tínhamos recurso. Então, o Lara fez um grande trabalho na secretaria de turismo e eu quero dizer o seguinte, Paulo. Então, eu tive o PTB do meu lado, com quadros, com pessoas que qualificaram... Mas como é que o senhor encantou o PTB? Por esse conselho, o governador Sartori hoje me provocou, ao certo, estou vendo o programa lá. Bom, aí eu estou... Eu quero saber da receita, da receita para encantar o PTB. Na verdade, foi diálogo aberto, transparente, mostrando o trabalho que nós tínhamos que realizar. Isto já aconteceu dentro da campanha eleitoral, no segundo turno, nós estivemos juntos. Aliás, eu estive com o PTB quando eu ganhei, eu perdi a eleição em 2006, naquela bobagem que nós tivemos de demorar para tomar decisão, de ficar até o último dia dentro do governo, afastando os partidos que estavam conosco no governo. Qual o partido que ficou comigo? Desde o primeiro momento... O PTB... Não é o que está acontecendo agora com o Sartori? É, eu ia falar. Não é o exemplo do que está acontecendo agora com o Lara, não. O Lara revolucionou lá a secretaria. É, com certeza. Então, eu tive... É o que está acontecendo, esse retardo das decisões políticas... Acaba atrapalhando muito, não? Acaba fazendo com que os partidos busquem a sua independência, a sua autonomia. Isso aí foi diferente. Eu acho que o governador Sartori, ele tem razão, que vai ter o momento dele tomar decisão. Não, agora já tomou. Já tomou. Eu acho que a decisão está tomada. Ele só... Sempre teve tomada. Ele tem que priorizar as questões de governo nesse momento. A diferença com relação ao meu caso é que eu disse com todas as letras que não seria candidato, chamei cada presidente de partido, isso em 2006, e disse eu não serei candidato à reeleição. Tinha o projeto nacional, aquela disputa com o garotinho numa prévia para a presidência da República. Eu disse, olha, eu tenho esse projeto nacional, que é uma convocação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, e cada partido buscou seu caminho, no momento que eu o liberei. É totalmente diferente, Maurício. Nós temos um quadro hoje que tem o governador, eu acho, preparado para ir para a reeleição. Ele está assumindo, acho que, uma posição mais forte nessa direção. O PSB está fechado. O PSB foi fechado. O que tudo indica, apoia o Sartuari, pelo menos as últimas nomeações. Sim, está fechado. A falta é o PTB, que é... Não se sabe para onde vai o PTB. Não, agora vou falar um pouquinho. Eu ajudo nessa lá. O Paulo faz uma contradição. Que o PTB, que namora com todos os governos... Eu disse que é namorado ou namoradinho, namoradinho ou namoradinho. Escolhe. Tá bom, ele quer ainda... Não quer complicar mais. Ainda quer complicar com os gêneros, né? É um partido desentrado. Ele quer... Eu estou elogiando o PTB. Ainda ele traz para a questão de gênero, mas nós vamos, doutor. Não, não é de gênero. Não é de gênero. Tu escolhe. Eu canso dizer que é namoradinha. Namoradinha. Outro dia teve um colega de vocês do PTB que ficou bravo, porque eu falei namoradinha. Esse namoradinho, então está aí, estou correndo. Então está bem. Não vou dizer o nome. Depois eu digo o nome. Aí ele cita dois exemplos da contradição dele como se fosse aquilo que ele está falando. Porque tem mais? Os dois exemplos. O primeiro, o governador Germano Rigoto. Nós tivemos de início a fim do governo, ao lado, até o último dia. Enquanto outros ali saíram, nós ficamos, então... Com o Tarso também, do início ao fim. Com o Tarso, do início ao fim, com a Ieda, do início ao fim. E o PTB tem duas marcas. Teve, ao longo desses anos, duas marcas. Uma marca de fisiologista, de que participa de todos os governos. E a outra marca de ser um partido leal, de cumprir palavra, de assumir compromisso. Esta marca ninguém tira do PTB. Pois bem, a do fisiologismo que participa de todos os governos, nós quebramos neste governo, quando nós resolvemos não participar do governo e não por falta de convite. Nós fomos convidados várias vezes para integrar o governo, mas achamos que havia uma ausência de um projeto. Como levou o governador Germano Rigoto, na época, nós tínhamos um projeto. Por maior que fosse a falta de dinheiro, por pior que fosse a estiagem, era proibido deprimir o Estado. O governador dizia, a nossa autoestima tem que estar, os gaúchos têm que terem autoestima elevada para nós superarmos a crise. Nós tínhamos um projeto. Quando chegou com a Ieda, nós tínhamos um projeto. Era o déficit zero, tentar buscar, tentar melhorar a questão das finanças. Bom, neste governo, nós não enxergamos esse projeto de forma clara. Resolvemos não entrar, embora ajudando. Onde, na extinção da CESA, que é só prejuízo nos cofres do Estado, nós votamos para extinguir a CESA. Independente da questão ideológica, doutrinária, a nossa questão é pragmática. Tem um projeto, esse projeto tem chance de dar certo, nós estamos prontos a ajudar. Acho que fizemos bem, Paulo, não participar do atual governo. E não seria coerente nós agora apoiarmos o governo para uma reeleição. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho sim que PTB e PSDB, através do Ranulfo, do Eduardo Leite, das lideranças, dos deputados estaduais e federais, estão muito pertos e respeito. E, aliás, quero dizer o seguinte, eu por mim, o meu voto, se eu tiver a liberdade de escolher o meu segundo voto de senador, eu votarei, se o Rigoto for candidato, no Rigoto. Eu confio na pessoa. Aliás, partida, eu acho que, infelizmente, hoje os partidos não representam mais ninguém nesse país. É uma quantidade muito pequena. A gente tem como referência as pessoas. E o Rigoto, para mim, é uma referência de homem público, honesto e trabalhador. Eu aprendi, então, eu vou tirar a expressão namoradinho, ou namoradinha, para dizer que o PTB é o partido do início ao fim. Ele foi do início ao fim com Rigoto, foi com Ieda e foi com Tarso. E foi do início ao fim um partido fora do governo Sartori. Então, tem essa coerência do início ao fim. Agora sim, agora sim. Agora tem uma coerência nisso tudo. Vamos deixar o PPS. A senhora está a favor ou contra o ingresso de novos membros? Porque agora já encerrou. Foi a favor ou contra o ingresso de novo membro no partido? Sempre sou favorável, claro. Eu convidei, inclusive, algumas pessoas para virem para o PPS. Mas o PPS, eu acho que a gente tem chance. Eu falava isso com o Maurício também, lá na Assembleia, é claro. A gente conversa um pouco sobre coligações. A senhora não vê quem ingressa no partido como inimigo? Claro que não, né? Eleitoral? Eleitoral, claro. Não, de jeito nenhum. Eu acho, Paulo Sérgio, que a gente não tem que, dentro do nosso partido, inclusive, quero fazer uma referência aqui à Disa Gonzaga, que se filiou ao PSB. Eu também estive lá convidando ela para se filiar no partido. E eu tenho certeza que vai fazer uma votação expressiva, tenha uma pauta que é muito importante. E eu estive lá mesmo sabendo que a eleição dela no PPS colocaria a minha própria cadeira em risco. Mas eu acho que a gente não pode fazer política pensando nisso. Acho que tem que ser de uma outra forma. E o PPS vai fazer aliança com quem? Nós estamos decidindo ainda. O PPS faz parte do governo. Aliás, o PPS é um dos partidos da primeira hora, né? Do início ao fim. Do início ao fim. Agora, manter esse apoio ao governador Sartori, isso passa por algumas questões, principalmente pela questão da coligação. E aí, nós tivemos algumas dificuldades de construir nomes fortes. E os partidos hoje enfrentam isso muito forte. Não é só o PPS. Alguns outros partidos, o próprio PSD, o PR, alguns partidos pequenos, a gente tem conversado, Rede, PV, enfim, enfrentam a questão do problema da nominata, né? As nominatas... Não, só para ajudar no que a... Qual é o problema da nominata? Não, exatamente. O problema da nominata é o quociente eleitoral. Então, assim, só que os partidos também precisam ter oportunidade de conseguir construir essas nominatas. E aí, claro, o PPS, que já teve uma bancada muito grande na Assembleia Legislativa, e hoje eu sou a única representante na Assembleia, é claro, a forma de construir isso, e eu tenho feito um trabalho partidário também forte, e aí, muitas vezes, as pessoas não querem concorrer ou não enxergam um espaço dentro do partido, sendo que elas podem entrar dentro do partido para construir esse espaço. A própria Regina se filiou ao PTB. A Regina é um exemplo disso. É um exemplo, né? Nós filiamos ela junto ao PTB de Porto Alegre, uma candidatura que tem uma base muito forte em Porto Alegre e região metropolitana. 87% dos votos dela está na Grampal, mas tem um fator aditivo nessa discussão, que a reforma eleitoral trouxe novos prazos para a questão de filiação partidária. O que a gente costumava ver um ano anterior, a gente hoje... Seis meses é melhor, né? E essa ebulição política aconteceu com cinco mudanças na Assembleia Legislativa. Cinco deputados trocaram de partido, não por cargo, porque não tem majoração no seu espaço. O que você não levou no fundo é o Fortunato. Chegaram a conversar com o Fortunato? Nós conversamos. Dividiu o casal, politicamente. Não dividiu, eu acho que... Não, não. É uma divisão que soma. É uma divisão que soma, exatamente isso. Eu quero chamar a atenção para um detalhe da eleição que poucas pessoas fora do mundo político entendem. Então, eu acho que é uma coisa interessante falar nesse programa. Há duas eleições. Primeiro turno e segundo turno. São duas eleições. A primeira eleição, Paulo Sérgio, ela é uma eleição, primeiro turno, governador, quem vai para o segundo turno, mas ela não define a eleição majoritária. A primeira eleição é uma eleição proporcional, é uma eleição de deputados. Então, os partidos, nesse momento, até mais do que buscando candidato a governador ideal, estão buscando as coligações proporcionais, debancadas. Porque se o partido não fizer deputado, ele não vai nem para o segundo turno... Claro, mas eu acho que cabe a gente colocar que essa busca, ela passa também pela coerência que se teve durante todo o processo. Passa ou deveria passar, né? Não, mas assim, no caso do PPS passa, ele não tem hoje como a gente conseguir conversar, por exemplo, com partidos que tiveram posicionamento absolutamente contrário. Então, eu sou da base, eu sempre digo, e a gente está conversando com a nossa base política do partido, com os pré-candidatos, para saber dentro das suas expectativas e dentro das realidades locais, aonde que... Agora, só para concluir, a questão, eu fui da base do governo Sartori, lá da primeira hora, e serei até o final. E não porque a gente tem um espaço ou não no governo, até porque o PPS é muito pequeno, não teve secretaria, não, entendeu? A ocupação de espaço que a gente teve no governo é muito pequena. Eu apoio o governador Sartori e os seus projetos por convicção, por convicção, e assim a gente vai se manter. A doutora Golo me disse que está louco para chegar em casa, para fazer uma linguiçinha da Castro, lá de Pelotas, Alimentos Castro. Por isso que eu estou ensinando. Já passou no Zafra. Está com fome em pensar em outra coisa, nem consigo pensar em outra coisa. Hoje vou fazer uma massa com linguiça calabresa. Já estou convidado para ir com aquele vinho, um rutine, como eu tomei hoje lá no... Passa teu endereço aí, doutora Golo, que a gente quer ir também. E a qualidade maravilhosa dos Alimentos Castro. E do mundo dos vinhos. E do mundo dos vinhos do mundo. Vinhos do mundo dos vinhos. E na realidade é o mundo dos vinhos, né? Está em toda a rede de reserva e a qualidade desde 1960. Atenção para o que é Cidade Limpa. O que é Cidade Limpa é um desejo de todos. Todos nós queremos a nossa Cidade Limpa. Queremos que cada um exerça a sua responsabilidade, faça a sua parte, descarte corretamente o lixo, mas ele precisa ser recolhido para isso. Também queremos que a grama seja podada. Queremos também que os buracos sejam tapados. E para isso, tem o município da Grande Porto Alegre, que tem uma cartilha especial com o projeto Cidade Limpa. Consulte em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Parabéns ao prefeito André, que é um prefeito do PSDB. Já falamos nele. Governador, o senhor está tão quieto aí. Não, eu estava ouvindo essa questão de coligações. Eu também acredito que a preocupação dos partidos no primeiro turno, na eleição que acontecerá no dia 7 de outubro, é não... porque não é só formar uma coligação pensando na eleição do governador. Isso acontece no primeiro e vai acontecer depois de partidos que não forem para o segundo turno encontrarem a forma de se coligarem no segundo turno para eleger o governador. Agora, no primeiro turno, pesa muito. Infelizmente, eu acho que a coligação das proporcionais já deveria ter terminado. Isso não deveria existir mais. Isso é um absurdo. Essa é a última, né? É um dos absurdos que nós temos e um dos problemas que temos hoje no nosso sistema eleitoral são as coligações. Então, Maurício, estão dizendo que é a última, deputada Anne? Eu não acredito. Até mudarem de novo, né? Eu não acredito. É a última nesse ano. Não, fizeram uma reforma. Não, isso vai terminar. Vai terminar de uma forma. O Congresso não vai fazer, vai querer mudar de novo. E eu não tenho dúvida que vai terminar vindo para uma constituinte revisora exclusiva, tirando do Congresso a possibilidade de fazer a reforma política. Porque o que fizeram foi... O Congresso vai usar os vereadores de laboratório para dizer, ah, não deu certo. E daí, quando for as eleições de novo, muda. Mas eu não tenho dúvida. Porque sempre nos vereadores acontece... Eu não tenho dúvida que a história de jogar para adiante o fim das coligações é só com o objetivo de... Para a inglês ver, para aquela história de, olha, nós fizemos alguma coisa de reforma política, mas até a eleição mudam de novo para voltarem as coligações. Então, eu acredito que coligação tem que terminar. Infelizmente, é uma deturpação e um problema que nós vamos ter nessa eleição. Como também entendo, Paulo Sérgio, que nós vamos ter um problema sério nessa eleição. Estou aqui com três deputados. Qual é a condição que tem, estou dizendo isso como uma provocação, que tem um candidato que não tem mandato dentro da situação que nós estamos vivendo, do financiamento eleitoral através de fundo partidário e fundo eleitoral, através de pessoas que vão ter pouco tempo de campanha eleitoral, porque a campanha ficou muito curta, 45 dias, muito pouco tempo de campanha eleitoral. Eu não tenho dúvida que o fundo partidário e o fundo eleitoral vai priorizar os atuais deputados federais e estaduais, e não os que estão chegando como candidatos. Então, vai dar muita briga. Prestem atenção para o que vai acontecer nos partidos... Por exemplo, a sua situação no Senado. O senador vai ser um candidato ao Senado. Bom, em primeiro lugar, essa decisão não está tomada. Não, não, eu quero saber. Vamos mudar. Não, para um pouquinho. De irmã no rigor. Hipoteticamente falando. Só um pouquinho. Hipoteticamente falando. Hipoteticamente falando. Como é que os recursos chegam ao senhor? O candidato a senador hoje, essa é uma questão complicada, porque nós estamos caminhando na direção de uma eleição. Mesmo que ela comece mais tarde, ela vai começar a campanha no dia 16 de agosto. Só a 16 de agosto pode ter campanha na rua. Antes disso, não pode ter campanha. As convenções até dia 15? Até 5 de agosto. 5 de agosto. Até 5 de agosto. Mas a inscrição dos candidatos que passaram pelas convenções, e depois, 16 de agosto, começa a campanha efetivamente. Então, uma campanha muito curta. Pouca gente vai para a rua dia 16 de agosto. O financiamento, perguntaste, como é que vai ser o financiamento da campanha de um governador ou de um senador, ou de um deputado federal ou deputado estadual? Principalmente em cima do chamado fundo partidário e fundo eleitoral. Este fundo partidário e esse fundo eleitoral, porque não tem mais financiamento empresarial. Quer dizer, isso não existe mais. Um empresário pode ajudar numa campanha eleitoral, mas como pessoa física. 10% da sua renda no ano anterior pode determinar a utilização para ajudar os candidatos que ele entender que deva ajudar. Nós não temos tradição de financiamento por pessoa física. Então, eu não tenho dúvida que é o fundo partidário, o fundo eleitoral, que vai garantir a base, a força para um candidato fazer o mínimo que tiver que fazer. Tu me perguntar, o quanto deve ser o limite de uma candidatura, por exemplo, a deputado federal ou senador? Deve ser no Rio Grande do Sul, porque depende do Estado. Tu tem um limite. Esse limite vai sair principalmente do fundo partidário eleitoral. Agora, eu quero saber o seguinte. Quanto é que o partido, em nível federal, vai mandar para o Rio Grande do Sul? Tem critério? É pelo número de deputados que o Rio Grande do Sul tem? Aí o partido decide. Só um pouquinho. Presta atenção. É o partido que decide em nível nacional. Ele pode favorecer mais Rondônia do que o Rio Grande do Sul. Bom, aí o Rio Grande do Sul recebe os recursos do partido em nível nacional. Aí a executiva do partido no Rio Grande do Sul, e eu estou falando de qualquer partido, vai definir como é que vai distribuir esse recurso. Tem candidato a governador? Eu não tenho dúvida. Tem que... E a prioridade é no candidato a governador. Num segundo momento, entra o candidato a senador, lá atrás. Porque a prioridade é o candidato a governador. Mas, enquanto por isso que as campanhas são tão diferentes... E num terceiro momento, entra deputados federais e estaduais. Chegar ao ponto de dizer que os deputados estaduais não terão... Recursos. Recursos. Que vai ser para os deputados federais, porque são os deputados federais que determinam a quantidade de recurso do fundo. Pois bem, então as brigas que vão acontecer dentro dos partidos, a falta de critério para definição de como vai ser distribuído esse fundo partidário eleitoral, e eu não tenho dúvida, Paulo Sérgio, doutor Argolo, estou falando aqui com três deputados, que a dificuldade vai ter, vai ser os partidos, a partir de agora, convencer quem não é deputado a ir para uma convenção. Deixa eu fazer uma perguntinha simples para vocês, bem simples. Muito difícil. Eu tenho uma pergunta para o governador também. Só uma pergunta bem simples. Vocês não acham que já estão comprando transferências, ou já compraram, que já que tem de novo? Sim, já acabou. Mas claro que já. Compraram transferência de candidatos a deputados? Mas, Paulo Sérgio, a primeira pergunta que você fez... Já compraram. Mas compraram, por causa do fundo partidário eleitoral. Não, 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 não. É deputado federal. É deputado federal. É deputado federal. Federal. Não importa. Mas, Paulo Sérgio, a primeira pergunta... Eu fiquei surpreso com isso. Não, 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 não. Espera aí, deixa eu ver. Ele me fez uma pergunta antes, Anny. Tu convida as pessoas para vir no PPS? Eu falei, claro. Só que nessa conversa de venham para o PPS concorra aqui, o que o PPS, que é um partido que tem nove deputados federais, tem para oferecer de fundo partidário para uma pessoa que almeja se eleger, por exemplo, deputado federal ou até mesmo deputado estadual, caso o partido decida que não vai investir nos deputados estaduais. É muito difícil para o partido pequeno, é porque a pessoa acredita no partido, porque tem as suas convicções e acredita, por exemplo, no meu caso. Eu sei que dentro do PPS eu consigo fazer o trabalho que eu quero, tenho os meus posicionamentos, o partido me respeita muito e eu respeito o posicionamento do partido, inclusive, nacionalmente, da forma como o partido atua, nível nacional. Agora, para tu conseguir dizer, a pessoa vai dizer, tá, Anny, aí, nós vamos ter investimento? Não tem, o PPS é desse tamanho. Tem uma situação que, com a fala aqui do governador Rigoto, ficou muito claro, porque é um processo, uma sequência de ações político-partidárias, de definição interna de cada estrutura, mas que voltam à recorrência aqui de como se comportam os partidos com as suas coligações. Especial porque essa eleição é uma eleição guiada pela coligação nacional. Ela vem com o presidente guiando e carreando investimentos das chapas que compõem isso. A gente teve movimentações partidárias porque o candidato A vai para tal partido, o candidato B vai para outro. Agora, essas coligações, elas muitas vezes, elas, território, o país tem território continental. As nossas diferenças são muito grandes em todo o Brasil. E aí acontece aquilo que já aconteceu, por exemplo, no partido do governador. O partido no Rio Grande do Sul fez campanha em oposição à definição nacional do presidente da república. Como é que fica a questão do fundo partidário ou do fundo eleitoral? Se o partido não está, tem a sua coerência, não está alinhado com o diretor nacional, de que forma ele vai poder protagonizar com que os seus deputados federais, seus deputados estaduais possam promover a coerência de discurso que nós temos. E aqui eu quero fazer referência ao Lara, à Anne e ao governador. Nós temos, a população nos conhece, sabe a nossa linha de atuação. Sabe com quem nós andamos e com quem nós não andamos. Sabe o que nós defendemos e o que nós não defendemos. Mas nós vamos ficar a reféns do controle, sem dúvida. Maurício, deixa eu te dizer. Acontece o seguinte, isso o doutor Argolo, que está quieto, que não tem falado porque não tem conseguido falar, mas deixa eu lhe dizer. É que o doutor Argolo não é candidato, ele não está aflito. Doutor Argolo, sabe o que ocorre? Chega um presidente partido e diz o seguinte, olha, o fundo partidário nós vamos distribuir para os deputados federais e para aqueles que estão votando com o governo. Espera um pouquinho. O sujeito não pode ter uma posição de, em determinado momento, e contra um projeto de lei que realmente é uma emenda constitucional que ele entenda que não deva aprovar. Então, aí vai ter uma punição e não vai receber a parte do fundo partidário eleitoral. O que o Paulo Sérgio disse? Isto virou um balcão de negócios no Congresso Nacional. Foram mais de 50 deputados federais. Isso que é o descrédito que hoje existe. As pessoas estão desacreditando. Desacreditando por quê? Porque o sistema leva isso. Quer dizer, mais de 50 deputados federais mudaram de partido. Esses pequenos partidos, e nós temos 27 partidos representados na Câmara Federal, 35 partidos legalizados. E 75 em fase de legalização, o Partido Nacional Corintiano. Está em fase de legalização. Então, é uma vergonha o que nós estamos tendo no nosso sistema partidário. O Partido Nacional Corintiano é fantástico. O Partido Nacional, os iguais, os piratas, são partidos em fase de legalização. Piratas. Bom, então o que acontece? Esse quadro do nosso sistema partidário leva a uma situação... O pirata está bom para disputar o butinho, né? O cara cria um partido, o sujeito cria um partido, para ele controlar o fundo. Porque tem o fundo que tem a ver com quantidade de deputados e tem o fundo que tem a ver com uma distribuição. para todos os deputados. Mas as pessoas conhecem identificar, eu acho que elas conhecem identificar partidos que são só para negócio. Mas tu olha o que representa isto para a opinião pública. O que dá margem a esse fundo partidário eleitoral. O melhor negócio do mundo é ser presidente nacional de um partido. Aí o sujeito pega o partido e diz o seguinte, olha, eu te garanto para a tua campanha do fundo um milhão e meio. Um milhão e meio do fundo eu garanto para a tua campanha eleitoral. Um milhão e meio do fundo eu garanto para a tua campanha eleitoral. E eu tiro, nós tiramos do fundo, mas tu tem que vir para o meu partido. Aí o cara pega, troca de partido. Então é uma vergonha o quadro que nós temos no nosso sistema partidário eleitoral e o próprio financiamento, que era importante acabar com o financiamento empresarial, mas eu não tenho dúvida, esse financiamento através de fundo partidário eleitoral não vai dar certo. Não, esse financiamento não vai conseguir com as pessoas de Renovar. O Cremers informa. Você não é médica, deputada, mas vai ficar bem informada. Os médicos do interior estão aí com a campanha de atualização cadastral à disposição. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do conselho com os seus profissionais. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Doutor Argolo. O senhor está tão quietinho? Sim. Eu, na verdade, apesar de toda essa discussão, estava aqui preocupado com outra questão. Estava preocupado com a questão que está acontecendo hoje em Itacoara. Desculpe fazer um parênteses aí, depois voltamos a essa discussão. Eu estava muito preocupado aqui com a questão que está acontecendo em Itacoara. Em Itacoara, os postos de saúde estão sem pinça, sem bisturi, sem gás e nada. Um descuido absoluto. Uma situação lamentável aí da Prefeitura de Itacoara. Eu estava aqui muito preocupado com isso. E não queria deixar de fazer esse comentário e lembrar a população de Itacoara que eles têm direito a assistência à saúde e que a Prefeitura tem a obrigação de fornecer. Desculpe, fecha o parênteses aí que era uma angústia que eu estava e vamos lá adiante. Mas voltando em Itacoara, a gente tem que dar uma... Eu me lembro que esse hospital, há alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, esteve fechado. Exatamente. E a Prefeitura, corajosamente, resolveu colocar recursos da Prefeitura, mobilizar a cidade. Então, eu acho assim, é aquela coisa, mais uma vez, o governo federal deixa de fazer o que tem que fazer, o SUS não cobre o que tem que cobrir, o Estado fazendo um enxugamento bárbaro na área da saúde e uma centralização, ao contrário de tudo que procurou se fazer ao longo dos anos, que era descentralizar a saúde, diminuir a ambulância ou terapia. O movimento, nesses últimos anos, foi descentralização, fechando, diminuindo a estrutura de hospitais regionais. Então, é importante dizer que, quando o hospital estava fechado, foi uma medida extrema da Prefeitura. E, obviamente, que não deu conta, não consegue dar conta... O Prefeitura do PTB, lá? As prefeituras estão... É do PTB? É do PTB, é o prefeito... Só para entender sobre isso. Não, mas é... Mas não é defesa. É errado o que eu estou dizendo, doutor? Não, ele não esteve fechado e... Lamentavelmente, eu tenho que te dizer, a ajuda da Prefeitura com relação ao hospital foi muito acanhada e muito aquém do que era necessário. Sim, 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 muito, muito aquém. Se a Prefeitura podia fazer. Muito aquém, é. Agora, se é dentro do que a Prefeitura pode fazer, eu sugeriria ao Prefeito que desse um lugar para alguém que consiga fazer mais, porque se não consegue fazer nada, não consegue botar mistura, não consegue... Não, pelo amor de Deus. Mas essa é uma boa sugestão. Mas é uma responsabilidade que se assume, né? E se assume essa responsabilidade, tem que cumprir, provavelmente. Eu não... Eu estou dando opinião aqui numa... Em relação ao que o Lara está falando. De repente, a Prefeitura... O prefeito não é meu? Não, não, não tem nada a ver isso. Não, não, não tem nada a ver, mas eu me interesso muito por Taquara, conheço o prefeito, inclusive. Agora, se a Prefeitura talvez assume uma responsabilidade que não consegue cumprir essa responsabilidade ali na frente... É que a Prefeitura tocar o hospital é numa medida extrema, que não se sustenta. Livramento, o prefeito não é meu, mas o hospital de lá estava fechando. Eu já contarei, doutor Angulo, acho que tem que privatizar tudo. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinhos. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular carminero do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite as melhores condições que tem na Vinhos do Mundo, especialmente conheça os rótulos do mundo inteiro que lá estão. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. A Unicred tem um lembrante para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, faça como Paulo de Argolomentes. Utilize o código 136 para receber a sua restituição, passe em unidade de negócios da Unicred e verifique até a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído, ou mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, saiba mais como ficar tranquilo com o seu imposto de renda junto à sua Unicred. Verificando a possibilidade junto à cooperativa Unicred mais próxima de você. Vamos agora ao quadro de saúde, com a doutora Raquel Campani, da equipe do doutor Gilberto Schwarzman. O doutor Gilberto Schwarzman está aí festejando o sucesso da Bienal do Mercosul e o sucesso da Academia Sul-Rio-Uranense de Medicina. Ele é presidente das duas. Doutora Raquel. Boa noite. Eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Rossi em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Bom, a gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero, com ofertas e taxas imperdíveis. O João que está procurando, o Renault, vai na nossa gala Renault, pode escolher lá, Canoas ou Cachoeirinha. Lá você encontra a garantia Renault, uma mão de obra especializada e a mais barata de toda a região. E para cuidar do seu Renault e economizar, sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana oferece a gala Renault. Gala Renault muito mais que carros. Jorge Gualzer, vai direitinho às eleições deste ano. Atenção, candidatos. Em período muito curto de propaganda própria para quem apresenta projeto claro para a ação. Todos, sejam para o Executivo como para o Parlamento, têm que apresentar projeto para exames dos eleitores. Como fazer isso em curto espaço de tempo? Prestem atenção, Jorge Lisboa Gualzer. Como fazer isso em tão curto espaço de tempo? É muito difícil. Ah, muito difícil. Uma eleição que um menor tempo para a campanha eleitoral, uma eleição que a próprio tempo de rádio e televisão mudou total. Não vai ter mais aquela formatação. O que eu acho muito bom isso. Não vai ter aquele blocão. Que as pessoas desligavam a TV. Que desligavam a TV, que era 30 minutos ao meio-dia, da meio-dia uma hora e 30 minutos das 20 às 20 e 30. Era isso, né? Pois agora vai passar para, se eu não me engano, máximo 15 minutos vai ter de blocão. 10 ou 15 minutos. 10, se eu não me engano. 10 ou 15 minutos. E aumenta um pouquinho o tempo das veiculações. Mas nas veiculações, aquelas que saem ao longo de toda a programação, ao longo de toda a programação, tu não tem condições de aprofundar nada. Não tem condição de aprofundar. Mas aí a gente tem as redes sociais, aí a gente tem outros instrumentos que não se tinha antes. E as redes sociais, com certeza, vão ser muito utilizadas. Mas o que o nosso telespectador foi o... O Elzer. O Elzer que falou, um dos grandes complicadores que nós vamos ter nessa eleição, que nós já temos 25 candidatos a presidente da república. 25 candidatos a presidente da república já estão colocados. Eu falei outro dia que eu estava aqui, eu acho, nesse programa, que eu sabia de 14. Aí alguém disse, não, eles são 19, hoje são 25. Cresce como a população da China, né? Cada vez que tu pergunta, está maior, né? E é uma consequência do nosso sistema partidário. Mas aí, governador e meus caros amigos aí... Mas será que todos vão até... Olha, antigamente uma filiação partidária era festejada. Assinatura e ficha num partido era um negócio... Era uma solenidade. Era uma solenidade. Hoje é homogenização. O Henrique Meirelles, que é uma grande figura, que é uma grande figura, né? Sai do PSDB e assina. No PMDB não acontece nada. Foi um negócio, assim, extremamente frio. Não, mas é uma vergonha. Parece que apenas para... Não, mas é que tem uma criminalização também da política muito grande. Hoje é o seguinte, ó, o Paulo é um cidadão de bem, trabalhador, né? Tá aqui, todo mundo conhece, aqui da Pampa, tudo que ele faz. Quando o Paulo assinar uma ficha num partido, que tu ter filial partido, ele diz, pô, você não sabia, já vi que esse cara agora entrou para o time do Sem Vergonha. E aí, então, a imprensa ajudou a construir isso, viu? É isso, mas a gente... Mas a gente ajudou, né? A gente tem que mudar isso. A imprensa ajudou a construir, não. A imprensa é realista. Não, não é nada. Paulo, vai ficar tudo igual no ano que vem. Não existe justiça nessa nação. Os colarinhos brancos não vão ser presos e vai continuar na mesma roubalheira. E ninguém faz nada. E cada vez mais impostos nas costas do povo. Não, os colarinhos brancos não... Não, os colarinhos brancos não deram a presa. Só, deixa eu concordar contigo. O Paulo faz parte da imprensa golpista. O Paulo faz parte da imprensa marrom. É, a imprensa golpista, né? Olha só, se constrói uma ideia da criminalização da política. Isso é verdade. E eu acho que a gente... É a nossa função também dizer que tem muita gente boa. Doutor Argolo, eu estava outro dia falando em algum lugar. Tem político que é corrupto, tem. Tem político que não é. Eu sou advogada. Maurício também. Tem advogado que faz falcatrua, tem advogado que não. Tem juiz, tem médico, tem guarda. Gente, CPI das próteses que aconteceu... Não, médico não tem. Como que médico? Eu fui membro da CPI das próteses lá na Assembleia. Aí, CPI das próteses que aconteceu na Assembleia. Tinha algum político? Não sou mais meia zônica. Tinha, agora pergunta. Tinha algum político envolvido na CPI das próteses? Não. Então, não dá para falar que... Ah, os políticos... Aí, tu filiou. Não dá. Eu faço política porque eu acredito. E as pessoas que estão aqui nessa mesa também. E quanto mais pessoas a gente estiver envolvida... Tem gente, muita gente séria na política. Tem muita gente séria. Só que aí a imprensa... Muita gente tem que ser reeleita. Aí eu vou concordar com o Maurício. A imprensa, ah, não vou generalizar porque eu não gosto de generalização, também contribui. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, fui jantar num restaurante. Aí o garçom, aí eu estava com uns amigos meus, colegas da PUC, e falaram, ah, tu conhece a... Aí brincaram com ele falando assim, ah, ó, essa aqui, tu já atendeu uma pessoa que tem foro privilegiado? Já que o foro privilegiado está... E ele falou, não. Aí ele falou, ah, conhece a deputada Nertiz? Daí o garçom falou assim, vai, desculpa, não te conheço. Ricardo, o nome dele. Por sinal, atendimento 100%. Vai, desculpa, não te conheço. Eu falei, até bom tu não me conhecer porque hoje em dia a gente só conhece quem está na lista da Lava Jato. Só conhece quem é corrupto. Eu falei, briga, obrigada por não saber quem eu sou. Eu prefiro não falar nos corruptos e falar nos decentes. É isso. Eu gosto de trazer aqui aqueles que eu entendo decentes. Mas é tu, Paulo. Infelizmente, não é geral. Nem 8, nem 80. Tu tens um processo de criminalização e de generalização que é verdade, que puxa para baixo quem age corretamente, quem está fazendo tudo certo. Mas o sistema, se não mudar, esse processo vai piorar. Quando aqui nós falamos nos problemas que acontecem na compra de deputado, isso a imprensa está noticiando, será que a imprensa está com má vontade? Não. É verdade. Quer dizer, virou um balcão de negócios. Hoje, tu criar um partido político no Brasil é um negócio. É um baita negócio. Sim, mas não é só o que acontece. Mas nós temos um problema aqui. Tem que valorizar as negociações. O senhor precisa reconhecer. O problema disso tudo é o eleitor que vai no seu deputado, que vai no seu vereador e vende o seu voto por uma conta de luz, por um botijão de gás. E isso ninguém divulga. E pior de tudo, que naquele domingo eleitoral, onde vai se definir o rumo da cidade, do Estado e do país, a pessoa não está nem um pouco relacionada com o que está se debatendo, vota no centinho que está no chão e espera que vá mudar a política. Então vamos combinar uma coisa. O grande mal do brasileiro é o próprio brasileiro. William Oste, o programa está de altíssimo nível, mas gostaria de saber, deputado Maurício, onde está a sua proposição do Abril Laranja. Eu já estou vendo que o Abril é rosa, né? Não, o Abril Laranja é uma bela iniciativa em conjunto aqui, inclusive com os parlamentares da casa. Bele, deve ser uma pessoa que faz parte da rede de proteção dos animais contra os maus-tratos dos animais. Isso é um simbolismo que tem sido agora cada vez mais vivo e presente na família, nas famílias gaúchas, nas famílias brasileiras e mundiais. Muitas pessoas estão abrindo mão de ter filho para ter um animal de estimação. E o Ex-Osmann chama terroristas para soltar o Lula. Isto coloca em risco a segurança. Isso é uma bobagem. Não, é o Ex-Osmann. Não, é o Ex-Osmann. Sabe que eu acho que esse assunto está começando a esfriar? Agora aí. Eu acho que esse assunto está começando a esfriar. Foram fazer um absurdo. Como esfriou do Zé. Não, 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 mas foram fazer uma visita à tela do Lula. É que as pessoas às vezes não conhecem o que é Al Jazeera. Ela fez um pronunciamento para ser divulgado pela Al Jazeera, que não é uma rede que eu entenda... Não é terrorista. Ela é uma rede de informação que atinge todos os países árabes ali, atinge muito pesadamente. Ela fez um pronunciamento dizendo aquilo que ela está dizendo todo o tempo da injustiça da prisão do Lula. Agora, alguns confundem Al Jazeera com as organizações criminosas, com o Estado Islâmico e com os outros que não têm nada de Al Jazeera. Ela vai dando com as mãos de qualquer jeito, aquele troço vai... Ela está dizendo de qualquer jeito... Não, e muitas vezes, pelo menos, a ajuda está prejudicando. Pelo menos, nós não ouvimos ainda que esses grupos organizados, políticos partidários, que se escondem atrás de sindicatos, de organizações, gritar que a eleição sem o Aécio é golpe, né? Não, não, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Isso eu estou impressionado aqui com a definição, a Raquel Dodd com a apuração dos 2 milhões, o empréstimo do Juesley e da JBS. Cadê a mobilização popular na eleição sem o Aécio? E as provas, Márcio? Tem provas contra o Aécio? Cadê as provas? Gente, cá entre nós. É, são os documentos. Nós vivemos nesses últimos anos. O Rafael Fonseca. O Rafael Fonseca de Cruzal. Eu estou trilogiando aqui muito o governador Germano Rigotto aqui. Obrigado, Rafael. Um abraço. Colocando nas alturas, até comparando com outras pessoas aqui. Que nem convê falar. Comparou aqui com dois aqui. Paulo, boa noite. A gente fica louco para falar. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, não estou louco para falar. Se estivesse louco, eu falaria. Sim, claro. Claro que falaria. Falaria. Um abraço para o Rafael. Porque eu não estou louco para falar. Ainda mostrei para o governador aqui. É, isso aí. Aí eu não vou ler, né, governador? Não, não lê, Paulo. Não lê. Claro que não vou ler. Nós não queremos também. Não vou ler, lê. Porque eu não estou louco para ler, senhor. Isso aí, é verdade. Você está usando a... A tática de... A tática revelada, né? Aprendi com ele, eu lemos, né? Não lê, por favor, Paulo. Não lê, Paulo. É isso aí. Paulo Sérgio, boa noite. Deputado Maurício de Zedrigo, tenho acompanhado e tem boas ideias e posições firmes. Era para ser prefeito, mas não deu. Quem sabe governador ou vice algum dia. Seria uma renovação, Armando Machado. Não, opa. Deixar um abraço para o Armando. Mas vamos agora uma pré-candidatura à deputação federal, viu? Eu quero ver se corrigimos os rumos que Brasília tem imposto aqui. E o governador, eu quero fazer uma homenagem, uma triste homenagem também, um reconhecimento. Governador, todo mês de maio eu levo para a Assembleia, no grande expediente, o reconhecimento do impostômetro. Nós trabalhamos 151, 152, 157 dias para pagar impostos no país. E aquilo que a gente tem visto na depreciação do valor do nosso esforço e na falta de contraprestação dos impostos pagos em estradas, em segurança, em saúde. Em tanta coisa, Argolo, que frustra com que o brasileiro retome a condição de escolher melhor seus políticos. E talvez seja essa grande sacada dos partidos, a sacada da sociedade geral, das instituições. Eu sou um defensor aqui, o Paulo sabe disso, nessa bancada, de políticas que defendam políticas de Estado, que elas sejam continuadas, independentemente da bandeira partidária, mas que vocacionem um processo de reorganização de ideias, de resultados, de efetividade na educação, para que outras formas de reconhecimento do papel do voto, da importância do voto, não se resumam só a um domingo de eleição. Com o Gimo e FCDL, vamos ao ponto final. Já. FCDL apresenta Q Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E eles não deixaram? Deputado Nortiz reclamando que eu não comecei a fazer a apresentação, Maurício já se atravessou. É de bom. Quando eu estou louco para começar o programa, eu começo logo. Quando eu estou louco para dar um nome, eu dou um nome logo. Eu estava louco para começar o programa. Então, a senhora vai dar o seu ponto final. Muito obrigada, Maurício, se atravessou e depois... A apresentação aqui do... Ó, de novo. Quero te dizer o seguinte, o ponto final é todo teu. Muito obrigada, então, apresentador 2. Eu quero dizer... Então, eu vou falar da apresentação. Eu ia, na mesma linha do governador, dizer que estive na região sul, em Pelotas, em Rio Grande, muitos elogios ao programa. As pessoas... Conversou com o Eduardo Leite lá, não? Não, lá... Conversei em Pelotas, conversei. Mas conversei com ele em Porto Alegre também. As pessoas mandando um abraço... O Sartori sabe disso? Claro, e conversei com o Sartori também. As pessoas te mandam um abraço, reclamam muitas vezes que não me deixam falar. Hoje tu teve um apoio que foi do Maurício, mas... Tudo bem? É o que mais fala aqui. Pois é, a gente vai começar a entrar com um cronômetro aqui. E eu quero, então, deixar um grande abraço para Rio Grande, quero deixar um grande abraço para Pelotas também. O PPS terá candidato em Rio Grande e Pelotas, viu? Para complementar, dizer que a gente... E para o governo do Estado? Para o governo do Estado, provavelmente não, né? Mas... E para o Federal? Presidente da República? Para o Federal, sim. Para o presidente, nós temos uma discussão dentro do partido sobre o Cristóvão, só que aí que está a questão da capacidade de uma eleição, sendo um partido tão pequeno e que hoje o partido acaba... o financiamento vem do fundo eleitoral e aí tornaria um pouco difícil e pouco competitiva, talvez, a nossa eleição, o nosso candidato, que é um excelente quadro, que é o senador Cristóvão. Doutor Argolo, seu ponto final. Mas eu estou recebendo uma mensagem... O senhor fica bem também de rosa, não é só o Lara, tá? Eu fico bem de qualquer forma. Por isso que ele vem sempre, né, de rosa no programa. Aquele elogio da Ana, eu fiz só para o Lara, eu... Não, é que eu já tinha elogiado o doutor Argolo na semana passada. Ele continua tentando me entregar, ele não dizia isso. Mas eu elogio a senhora, não lembro. Eu estou lhe elogiando. É que o senhor não está acostumado a ser elogiado, está acostumado a levar porrada. Eu não vou lhe dar porrada. Eu vou continuar, o senhor está bem de rosa. Aliás, muito bem de rosa. Olha, é uma coisa que estava me preocupando muito. Eu não sei o que nasceu antes. Estava mostrando que eu estivesse bem de rosa. Eu não sei o que veio antes. É uma coisa que estava me angustiando aqui. Será que o Paulo já me gostou? Olha, eu não sei o que veio antes, se o doutor Argolo ou o rosa. Mas que bom, eu estava aqui muito preocupado mesmo. Eu sei disso. Mas o que importa para o doutor Argolo é o branco, né? Depois saiu o que fico atravessando aqui, né? Ah, vou devolver essa. Argolo, ponto final é todo o tempo. Tá, minha dívida. Obrigado, valeu. Obrigada, Maurício. É, isso. Se não é o Maurício aqui, eu não sei o que seria de rosa. É de rosa. Não, eu ia dizer a seguinte. Duas coisas. Tá, rapidamente. Uma, segunda-feira que vem começa a vacinação contra a gripe. Então, uma alerta para todo mundo, principalmente para a população de risco, idosos, crianças, e os médicos estão convidados, todos os associados lá do sindicato médico a ir fazer a sua vacina lá no sindicato. Do CREA não pode fazer lá. Do CREA, não. Do CREA, não. Não, do CREA, não. Não, tem que ser do CREA. Até Colorado, pode. Pinças, bisturias, tesouros, etc., enquanto os médicos desesperadamente tentam salvar vidas. Então, há um clamor aí pedindo que a população, os médicos tenham condições dignas de prestar atendimento e que a população tenha o direito a um atendimento digno em condições dignas. É isso aí que eu quero me colocar à disposição. Doutor Maurício, meu ponto final. Meu ponto final, Paulo, vai. Pode falar, Maurício. Pode falar? Pode. Foi aí na linha. Chama ele ponto final. Ponto final é teu, Maurício. Por favor, deputado Maurício Edric, seu ponto final. A gente vai fazer aqui um conjunto de apresentadores, de novos apresentadores. É a nova geração da rede. Como eu sou o abatendor, vocês são apresentadores também. Isso. Mas deixa eu... Maurício, minutos e tudo o tempo. Por favor. 30 segundos, Maurício, contato agora. E vai junto com uma questão da área da saúde, doutor Argolo, que é a Comissão Especial de Combate à Obesidade Infanto e Juvenil. Nós temos investido aqui, muito forte, uma mudança geracional daquilo que a gente tem assistido. Hoje, no Rio Grande do Sul, para quem está nos assistindo, as crianças passam dos 33,4% de sobrepeso hoje. E o que nós temos é um conjunto de projetos que visam diagnosticar todas essas crianças com as questões antropométricas, peso, altura, circunferência abdominal, para promover políticas públicas de prevenção. A OMS estabelece que, para cada dólar investido em prevenção, nós temos uma economia de 4 dólares em reação. E a saúde do Estado trouxe um dado muito forte. Em 2017, foram investidos 500 milhões de reais em doenças correlatas à obesidade. Problemas de coração, hipertensão, diabetes. Se nós tivéssemos trabalhado com uma nova ótica para a administração pública, daquilo que eu tenho defendido, que são novas ideias, teríamos gasto apenas 125 milhões. Teríamos condições de pagar salários dos professores, dos brigadianos em dia, ter mais segurança, ter mais investimentos em rodovias. Portanto, eu quero que vocês nos acompanhem, porque essa pauta da saúde é muito importante. A gente precisa mudar a forma como a política tradicional vem sendo feita com esse tipo de arranjo e construir isso com ações públicas, definindo aqui que existem muitos alimentos com muito açúcar na sua composição, o sódio presente nos salgadinhos. E agora, na URI, em Erechim, teve uma ampla participação dos professores para que nós possamos criar e desenvolver estratégias em conjunto com as duas principais secretarias de cada prefeitura, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde, que, por acaso, são os dois maiores orçamentos do município. Deputado Luiz Augusto Lara, seu ponto final. Paulo, é rapidinho, mas quero me colocar à disposição do doutor Argolo, esse brilhante trabalho que ele faz em defesa da classe médica, em defesa dos pacientes, em última instância. Me coloco à disposição, se o senhor e o doutor Argolo e o sindicato quiserem uma reunião com o prefeito, eu tenho certeza que eu posso intermediar e nós temos que resolver essa situação da melhor forma possível. Maravilha. Tudo que nós queremos é uma solução. Me coloco à disposição. Então, rapidamente, dar um grande abraço para o pessoal que está nos acompanhando através também do meu Facebook Live. Eu tenho os teus aí e eu tenho os meus aqui. Sim, claro. Então, o pessoal está nos assistindo. Muito obrigado. O pessoal de Candiota, de Dom Pedrito, de Quaraí, de Santa Maria, enfim, Porto Alegre. E também, a gente anda, como disse o Rigoto, como disseram também a Anny, pessoal lá de Capão do Leão, domingo de noite, fazendo um belíssimo trabalho. Nos receberam lá e no final disseram, quando chegar lá no programa, manda um abraço para nós aqui de Capão do Leão, que nós assistimos o programa em Capão do Leão. O pessoal da Claudete Valau, que ontem nos recebeu também no Partenum, aqui em Porto Alegre. Então, a todos esses que nos assistem aí e cobram da gente esse abraço, vai o abraço de todos aqui da bancada, chefiada pelo nosso querido Paulo Sérgio. Governador Germano de Gosto, seu ponto final. Bom, primeiro, nós temos aí uma ameaça de novo no Brasil com relação à importação de frango, de carne, atingindo a nossa avicultura pela União Europeia. De novo, estão dizendo que tem salmonella em excesso no frango que é exportado do Brasil, atinge grandes processadoras de frango, como a BRF, e, claro, pode atingir até a economia do Rio Grande do Sul, que, na questão de proteína animal, frangos, suínos e bovinos, nós exportamos muita carne. E isso pode nos atingir. Quer dizer, está havendo uma proibição na União Europeia. A União Europeia é que trabalha para um acordo com o Mercosul. Tu imagina que vontade que eles têm de fazer acordo com o Mercosul, tomando uma medida como essa, com pouca fundamentação, muito pouca fundamentação. É, na verdade, uma barreira comercial que estão fazendo. Mas, dentro disso, a BRF, que é a empresa, uma das grandes processadoras de carne do mundo, que seria atingida por isso, hoje anunciou e, na Bolsa, as suas ações subiram mais de 10%, que estaria assumindo o Conselho de Administração, a presidência do Conselho de Administração da BRF, o Pedro Parente, nada mais, nada menos do que o presidente da Petrobras. Por favor. E não houve um desmentido. Mesmo que a Petrobras tenha desmentido, não houve ainda uma informação do Pedro Parente, ele como... Mas o Henrique Meirelles já foi? Não, mas só um pouquinho. Presidente da Petrobras. Ele ficaria na presidência da Petrobras e assumiria a presidência do Conselho de Administração da BRF. Quer dizer, hoje ele é presidente de um conselho, de uma das bolsas. Mas aí até tem lógica, porque se tu vai ver o que é bolsa de valores, não tem tanto problema. Mas assumiu, ele presidência da Petrobras, ser presidente do Conselho de Administração da BRF, por favor. Não tem lógica. Não tem lógica. E não houve até agora um desmentido categórico de parte do próprio Pedro Parente. E o mal que a Petrobras fez para o Rio Grande do Sul, tirando daqui as plataformas e levando para a China, não tem nome. É inominável. A diferença de preço entre um e outro é dos impostos. Por que não se brigou para diminuir os impostos e continuar gerando emprego e lenda aqui? Aniversariando hoje, José Eduardo Cardoso, Cigalã Nacional, deputado federal da Lei de Deus, o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, está de aniversário também, a Verônica Bertagnoli, o Flávio Lúcio Scapi Filho, o Alvo, o Alvo Sobrinho, nosso homem da Beral, vem, governador. O Ricardo Ruivo, filho do nosso Wanderlei Ruivo, o Elian Trabuschi, que é nosso colega da Record lá em São Paulo, o Davi Estival, está também de aniversário, a Angélica Esperinge e a Cristina Corbetta, entre tantos anos. Posso mandar um feliz aniversário também? Quero mandar um feliz aniversário para a diretora executiva do PROCON de Porto Alegre, a Sofia Vial, também. A Sofia. Está fazendo aniversário hoje, parabéns, Sofia. Aliás, a Sofia vai ser mamãe, né? Sim, notícia maravilhosa. Já estou sabendo. Já está sabendo. Bom, se tu está falando, eu não ia contar agora. Não, mas eu contei, ela não pediu socorro, ela não pediu socorro. Segredo. Ela não pediu segredo, né? Então, parabéns a ela, a Sofia, uma pessoa que merece uma grande... Muito competente. ...inferida amiga, participante aqui do programa também. Eu fui procurar o Viva Azalt aqui, da nossa de Médio de Faro, hoje o Júlio Motinho mandou, viu? Vamos reclamar aí o Júlio Motinho, da nossa de Médio de Faro, com o nosso Viva Azalt, que são os repelentes. Já estava olhando quem não recebeu, como todos já receberam aqui. Então... Foi por isso que ele não mandou. Ele pegou a relação antes de... Estamos encerrando o Pampa Debate. Muito obrigado, Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, com o mando da nossa querida Vera Armando. Hoje, ela está num jol de negro, né? Preto e amarelo. Bagé, Bagé. Ela está hoje torcedora do Grêmio Esportivo Bagé. Grêmio Esportivo Bagé. Parabéns a ela. Vamos, então, ao Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento de EBLX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Iban Rissul. O Grande Banco do Sul.